O que é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão em rumo, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de vocês. Equipo Bombeiro Sousa Brasil evacua Bahá-Haiti e luta no salvar sobreviventes Sira e foi reenagdou com a magnitude hito.rua que acontece na cidade de Caribe e na semana de Liubá. O número mortal resistido é o número de pessoas que estão mortas em agosto e morreram no dia de dia e morreram em desastres naturais. E a cidade de Bahá-Haiti do Sul, especial em área rural, equipa Sira continua esforço Rodique, Matei, Sinibese e Raiocos. Equipo Bombeiro Sousa Brasil na missão Bahá-Haiti atua ajuda em maneira precisa no equipamento Hirak. Presidente do Brasil, Zé L. Bolsonaro, atetem, sira nesse serviço Ramutu com a diplomacia na instituição CELUC atua atinge missão Ramutu com o Holalais na evacuação atua responde a autoridade Haiti na pedido. A Autoridade de Proteção Civil Haiti lhe houve se base na Twitter atetem, mais ou menos, emarrem o sinal o resenro a L. Macanek não um marrem o hito no resenro retam estragos incluí-se a sãmbara durante a reina doco. Acontecimento nele, lor e sofrimento bote para cidadão Haiti afuim lhe foi na rua presidente jovenel Moisés Nematê. Moisés Nematê